Opa! E aí, fala galera, tudo bem? Aqui é o Digo do canal Arcade Play e se bora com um videozinho de unboxing de alguns produtos que eu comprei no Aliexpress Utilizando aqui minha faquinha E vamos aqui abrir o primeiro pacote Todos esses itens aqui, eu vou botar o link na descrição São itens que realmente eu já testei e eu recomendo Então sempre que eu compro algum produto bom, eu acho que ele vale a pena, eu trago aqui pro canal Então vou iniciar aqui pra esse pacotinho Pacote bem pequeno, ó Tem o símbolo do escorpião ali, vamos ver o que que tem Primeiro item Ó, primeiro item aqui Embalagem bem simples até, caixa também É o mousezinho, né galera? Branquinho Esse mouse aí é o HXSJ Ó, ele tem uma entrada ali USB Tem alguns botões laterais ali Tem uma construção bem bacana Interessante aqui, ó, ele tem essa gavetinha Onde você tira a tampa e tem ali o receptor USB dele, né? Então você consegue utilizar ele tanto pelo fio como você também pode utilizar de Bluetooth Então você... Tem uma característica bem bacana, né? Você utiliza ele pelo fio Durante um tempo, ele vai carregar uma bateria interna dele E aí depois você consegue utilizar ele sem fio, né? De início, quando eu comprei ele, eu tive que utilizar pelo fio, tá? Ele vem com pouca bateria Mais, de boa, ó USB-C Conecto aqui, ó E aí a gente já tem o mousezinho com fio, ó Conecta lá na USB, ele já começa a carregar Ele tem umas cores RGB também, galera, bem bacana Então é um mouse bem bonito Estrutura bonita, cores bonitas Grafismo dele e os desenhos também, ó, bem bacana O mouse é muito bem construído, assim Ele tem meio pesadinho, assim, ele não é tão leve Então dá pra você ver que ele é bem construído, né? Vamos deixar agora de lado aqui essa caixinha E vamos aqui pro próximo produto, né? Ó, esse produto aqui é um pouquinho maior Esse aqui é o mousepad, galera Tem vários modelos ali no AliExpress Porém, eu optei por esse preto Ele tem as medidas aí de 400 por 900 Então é um mousepad bem grande mesmo Eu já comprei ele pra cobrir a mesa mesmo Ele tá com um black mousepad Vou botar o link na descrição Ele não tem grafismo nenhum Só um mousepad preto mesmo Ó, uma coisa que eu notei abrindo aqui É que esse mousepad, ele tem uma parte mais lisa E essa parte aqui mais áspera, né? Eu acredito que essa parte áspera seja pra baixo Deixa eu desvirar aqui Beleza E vamos seguindo aqui, ó Isso aqui não tem muita coisa pra mostrar, né, galera? É um mousepad, né? Não tem muito... Parece também parecer de uma qualidade boa Próximo produto Ó, já tem uma caixinha simples Porém, bem trabalhada É o Wiser Ou Wiser, não sei como se pronuncia Vamos abrir aqui Ó, tirou o plástico aqui Você já tem a caixinha dele Ó, puxou aqui Você já tem acesso ao produto, ó Então tá aqui, então, ó, galera Ó, caixinha bem pequena Produto bem pequeno Vamos ver o que a gente comprou E no caso aqui, galera É um fonezinho, ó O que que me levou a comprar esse fone, galera? Eu tô utilizando um fone Bluetooth Até tem, eu acho que vídeo no canal Se não me engano Ó, esse é o Wiser Wiser OC1 Irid Também ali do AliExpress Fonezinho também bem construído É destacável ali o fio dele Então, caso você tiver problema ali Nos alto-falantes Tem como trocar Caso tiver problema no fio Também tem como comprar separado Ó, aqui vem ali as Eu ia falar padzinho Mas eu não sei como é que se chama isso As borrachinhas ali que vai no ouvido, né? Então você tem ali de três tamanhos Se chama pequeno Médio e grande Achei bem bacana isso, né? Cada pessoa tem um ouvido de um tamanho ali, né? Vai servir pra todo mundo Deixar aqui de lado Fone também, galera Eu já dei uma testadinha bem bacana Muito bom Esse é o teclado K68 Wireless Tecladinha ali 60% Esse que eu peguei A parte de teclas dele é americana Então eu não tenho cedilha, por exemplo Mas a gente tem Tem modos aí de contornar isso, né? Ó, vou ter uma certa dificuldade pra abrir Mas quando eu Vou abrindo Eu vou voltar um pouco no fone Porque eu comprei o fone, galera Vou comprei o fone porque ele tem Bus Abatidos graves Aquele fone é muito bom Bem melhor que o meu fone Bluetooth Que é uma coisa mais 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 básica, né? Então é, ó, galera Abri agora aqui o teclado A gente tem ali Duas teclas sobressalentes Ele tem switch vermelho E também a gente tem ali Uma Tipo, uma chavezinha Pra poder tirar ali As teclas e tal Caso precisar fazer Alguma troca, né? Ou até pra A própria limpeza mesmo Ó, a caixa também é bem simples Vem um manualzinho ali dentro Até eu tenho que dar uma olhada ali Porque eu não sei como é que liga a luz do meu Ó Vocês podem ver o layout dele Bem bacana Ele é um teclado Bluetooth Então a gente vai precisar de E esse que eu escolhi Especificamente Ele tem duas versões Tem o Bluetooth Full E tem um que é Bluetooth E também com fio Eu optei pelo só Bluetooth Então Posteriormente Eu vou ter que colocar Pilhas A Pequenininha A bem fininha Não achei o teclado Muito barulento Ó Ele tem a chavezinha ali De ligado e desligado Ali em cima tem E aqui ele tem O receptorzinho dele Ó Aí você tira ali Essa tampinha E aí você tem acesso A essas pilhas Ó No caso São duas pilhas AA Ele é palito Que a gente chama Colocou a pilha ali Colocou o receptor No computador Ligou o teclado Automaticamente O Windows já Reconhece Tanto o teclado Quanto o mouse Também galera Colocou ali o receptor O Windows já reconhece Pelo menos Que eu estou utilizando O Windows 10 Até o próximo vídeo Valeu galera Falou Falou Fui E Fui E Fui E E E Tchau, tchau.